Sejam bem-vindos, meus amigos, a mais esse novo dia de Sea of Stars, o Mar de Estrelas, que eu estou adorando jogar, né? Jogo esse que só é possível acontecer por conta da nossa queridíssima Fim Sem Final. Muito obrigada, Faina, pelo seu presente. Eu que não estou acompanhado dela neste momento, mas estou acompanhado de Ana Arcana, Senhorita Meia, Renato, Pauli, Lugão, uma galera, uma galera, tá ligado? São muitos nomes. Venham pro Ao Vivo, como sempre, venham pro Ao Vivo, tá? Bora começar o de hoje. Eu acho que o de hoje vai ter algumas horas de duração, porque eu estou bem empolgada. Estamos também aqui com a Batatricinha, outra querida streamer que fez, já zerou esse jogo, está me acompanhando aqui na minha jornada que ela já fez. Então, espero que você goste, Batatricinha. Vamos lá, vamos de resuminho. Já tem duas semanas que a gente não joga o Sea of Stars, mas eu consigo lembrar o que nós fizemos na última. E eu espero não errar nada, tá? Nossos guerreiros chegaram até a Ilha Espectral e muita coisa aconteceu, né? Nós começamos a entender que alguns... Que a Ilha Espectral, na verdade, era um lugar muito estranho, um lugar muito macabro. E isso a gente entendeu que acontece porque a residente, residente do desgosto, se eu não me engano, ela está habitando essa área e ela fica cantando, hipnotizando residentes daqui, pessoas que moram naquela vila, e meio que levam essas pessoas hipnotizadas até o castelo onde ela mora, provavelmente para matá-los, né? E a vila já parecia estar de boa com isso. Era um processo que basicamente acontece há muito tempo e eles estão ok com isso, tá ligado? Estão até muito céticos também. Eles são muito irônicos, etc e tal. Muito sarcásticos, blá, blá, blá. E aí nós chegamos, os guerreiros do Soxício, junto daqueles piratas. E ninguém acreditou que nós estávamos ali para tentar eliminar a residente. E aí o que acontece? Ninguém acreditou e meio que a gente tentou fazer alguma coisa. Porque o que aconteceu? Nossos guerreiros já queriam fazer algo. Só que nós recebemos essa contraindicação da nossa própria missão, né? Que a missão consistia em esperar o momento do eclipse para enfraquecer as forças da residente e a gente poder atacar em conjunto, todos nós. Valery, Zayl, o Moraine e também o Blue Graves e a Erlina. Só que acabou que nós tivemos que agir antes. Porque começou esse processo dos residentes serem hipnotizados pela residente. E aí eles meio que se sentiram compelidos a fazer alguma coisa. Afinal, eles são heróis. Eles tentaram salvar esse brodinho. Só que acabou dando tudo errado. Porque eles não conseguiram salvar o residente, a pessoinha, né? Como eles também acabaram testemunhando o Gal, amigo nosso, sendo hipnotizado. O Gal também ia virar lanchinho da residente. Só que nessa hora, uma pessoa muito importante para a história, que é a capitã do navio pirata, ela intervém. Porque ela viu a gente saindo e pelo motivo que nós estávamos saindo e acabou meio que se antecedendo. E na hora em que o Gal foi hipnotizado e ia entrar no lado da residente, essa personagem é capitã em outras roupas, como uma personagem que não se identificou até aquele momento, meio que colocam a toxina no veneno do Gal. Ele é paralisado. E assim o encantamento é cessado. Quando isso acontece, a gente meio que fica tendo que salvar o Gal. Hora da toxina, hora do encantamento. A toxina, ela eventualmente ia acabar. Enquanto que o encantamento da residente, nós precisamos pegar a joia da alma. Um negócio assim, basicamente. Então fomos nós, Valerie, Zayon e essa personagem terceira, que eu esqueci o nome, perdão, alguém pode me ajudar a lembrar. Nós fomos buscar essa joia da alma, que estava em um outro lugar, que foi um lugar que nós vivemos muita coisa. era um lugar que abrigava essa necromante, se eu não me engano, que faz parte de três necromantes. Os nomes, agora eu não vou falar não, mas são três necromantes, cada uma com uma personalidade muito distinta. Uma do bem, outra neutra e a do mal. Nós somos a necromante do mal. Que eu não lembro o nome. Bom dia. Recuperamos a joia da alma, enfrentamos essa necromante, pegamos a joia da alma, salvamos o nosso amigo Grau, e logo em seguida, nós recebemos a visita combinada dos nossos outros amigos, né? O Moraine, o diretor, Brugraves e Erlina. Imagino que agora o nosso próximo passo será atacar a residente do desgosto. Eu acho que isso é o que vai acontecer hoje, tá? Então, sintonizem, talvez uma batalha muito importante, ou melhor, outra batalha muito importante aconteça, e nós podemos viver isso hoje. Estão prontos? Vamos, Dali? Gostem de hoje, amigos. Vamos lá. Será que estamos prontos para uma das batalhas mais fortes do jogo? Eu, inclusive, acredito que vai dar muito ruim, tá? Eu estou meio pessimista para essa batalha que nós vamos enfrentar. Enfim, descobram. Olha eles aqui, ó. É verdade que vocês conseguiram derrotar a Romaya? É o nome dela? A purificação não será fácil. Verifiquem se estão bem equipados. Ok. Não quero passar a noite, não. Olha, essa aqui é a personagem nova, que ela está agora como Capitã Clichy. Mas nós sabemos, amigos, nós sabemos. Prontos para partir? Ainda não. Eu vou comprar equipamentos melhores, porque eu sinto que realmente vai ser uma doideira. Eu peguei essa relíquia, porque eu quero ter todas as relíquias, né? Mas eu vou deixar todas elas desativadas enquanto eu puder. Vamos para a batalha. Só vou dar uma salvadinha antes. Vamos, Moraine. Estou pronto. É agora, galera. Bem, então vamos em frente. Fiquem todos perto de mim. Avante para a purificação. Hum? Você está realmente querendo ir conosco? Claro. Eu ser lutário posso ser útil. Residentes são invulneráveis a tudo. Menos magia do solstício. Sua mera presença seria inconveniente. Mas o nevoeiro ancião me deu permissão especial. Eu vou saber a hora de me retirar. Eu prometo. Trate de não nos atrapalhar. Pode deixar, diretor. Vamos lá, hein? E nem precisava falar. Já que dedicada é o meu sobrenome. Enfim, aí ele disse que nunca usava nenhum feitiço em monstros comuns e que só usava o mais poderoso de todos quando enfrentava um chefe. Não consigo entender como isso pode ser considerado divertido. Bom, cada um sabe de si, eu acho. Vai a algum lugar, capitã? Poucas palavras. Mas nós sabemos. Ó. Se aqui é sempre escuro, como vamos saber que o eclipse começou? Vocês saberão. A maldição de mortalha da noite é poderosa, mas não resistirá ao eclipse. Estou ansioso para ver isto. Falta um pouco agora. Hum? Ué, começou? Valery? Uau. Uuuuh. O eclipse. Chegou a hora. Ai, que legal. Guerreiros do Solstício, canalizem comigo. Que massa. Que massa. Isso foi demais. E foi mesmo. Depressa. Nossa oportunidade é breve. Speedrun. Uau. Que da hora. Estou empolgado. Estou empolgado. Mansão assombrada. Erlinda e Brugraves. Vocês vão liberar o porão. Tomem cuidado. O glutão é um adversário temível. É o que nós veremos. Zayl e Valery, vocês vão purificar o salão e depois se dirigir aos jardins. O horror botânico será um desafio, mas vocês têm o poder necessário. Não falharemos. A gente aprendeu isso, é? Tá bom. Vou me dirigir ao andar de cima. E preparar o selo final. Me procurem quando terminarem. E nós livraremos o mundo da residente do desgosto de uma vez por todas. Boa sorte, guerreiros do Solstício. Tá bom. Temos o nosso plano. Temos o nosso plano. Sol e concreto. Lua em anímico. O que é um anímico? Eu sei o que é um anímico. Vamos lá, ele. Tá trancado? Ué, irmão. Olha ele aí, ó. Bem feito, hein? Ó, acho que o Brugavis ali na... Oh! Olha aí, ó. Aí está você. É a Serai. Lembrei. Não posso enfrentar a residente com vocês, mas posso ajudar com o resto. Ah, você deve ser a Serai. Me chamo Grau. Valeu por ter ajudado. É um prazer ter você de volta, amiga. Não tem de que. Use o comando Word no menu do jogo ou o comando Trocar em Batalha pra mudar a composição do seu grupo. Em Batalha? Legal. Bem louco. Ui. Ah, é. Nós temos o arpão agora, né? Bem lembrado. Eu havia esquecido. Erlina e Brugavis estão encarregados do porão. Vamos procurar o salão e os jardins. Ah, eu queria explorar. Vamos nessa. Vamos nessa. Tá, estamos bem assim. Olha, aqui o negócio ali tá meio destacado. Aqui não é inimigo, 100%. Haha. Nossa, ele tem 108 de vida. Meu amigo. Isso aqui é funk, hein? Putz, eu não vou conseguir cancelar ele. Ih, não vai dar não. Queda da bolha. Ah, essa aqui a gente já viu, já. Caramba, ter isso aqui de trocar agora vai ser muito legal. Ah, legal. Fuego. Ui, caralho. 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 É, da hora. Acho que eu gostaria de me curar antes de acabar essa batalha, será? Não. 8 mil de experiência pra poder passar de nível. Oh, quieto. Agradeço por terem se livrado dos espíritos malignos. Aqui, podem se juntar ao fogo para descansar. Oh, obrigado, meu jovem. Ou, quer dizer, meu velho. Há outras almas perdidas nessa mansão que podem te ajudar. Mas elas só vão aparecer quando os espíritos malignos partirem. Massa. Vamos ajudar as almas. Nossa, que moço legal. É um casal. Valsantes. Fofo. Nossa, que dano do caralho. Pancada. Aqui, teoricamente, deveria usar lua, né? Vamos ver. É. Errei. Porinho. E aí? Ao longo de gerações, a presa maligna se apoderou por completo destes recintos. Vocês vieram ajudar? Então, talvez, devam conferir a tocha à esquerda da lareira. Uhum. Uhum. Hehehe. Acompanhe. Estamos em busca da residente do desgosto. Uma chefe nesse jogo. Difícil. Vamos purificar isso aqui. Oh. Nós abrimos a porta que estava trancada. Eu deveria me curar antes de continuar, mas eu não vou, não. Que se foda. Oh. As caixinhas de suco são só para o almoço. Nada de suco. Torta de Besso Lunar. Essa torta é boa zona. Oh, tem um baú de búzio ali dentro. Como é que a gente chega lá? Oh, leite. Caramba, três livros e zinho RPG. Fala dele. Mais um espírito. Olá, como vão? Vocês parecem estranhos. Por acaso estão vivos? Oi, estamos procurando salão. Sabe onde fica? Claro, fica depois dessa porta. É o seguinte. Vocês me fazem um sanduíche que eu abro a porta para vocês. Mas você é fantasma. Enfim, qual salão você quer? O meu favorito é bem simples. Duas porções de epa, quatro de poeira, três de açúcar e uma de ferrugem. Parece uma comida fácil, fácil que vocês dessa comunidade comeriam. Entre duas fatias de assombrapão. Claro, assombrapão. Amei. Tá. Onde vamos encontrar esses ingredientes, hein? Tem de tudo lá na cozinha. Deixa eu abrir a porta para vocês. A receita está no balcão, se precisarem. E não demorem. Estou com muita fome. Eu amei a assombrapão. Demais. Gostou, porinho? Eu achei incrível também. Olha, a gente tem que pegar aquele baú de búzio ali. Só que deve ter uma passagem secreta que nós iremos encontrar. Quer ver como é a comida? Eu também. Pera aí. Ele falou que a receita está na mesa. Cadê? Deve estar na cozinha, na mesa da cozinha, né? Sim. Ó. Já vou começando. Poderiam separar os ingredientes? A receita do sanduíche supremo leva duas poções de epa, quatro de poeira, três de açúcar e uma de ferrugem com o assombrapão. O bacão está cheio de poeira. Quanto você precisa? Epa são duas, eu lembro. Duas. Ache enferrujada. São quatro, né? Três açúcares. E... Vixe, me perdi, foda-se. Droga. Duas de epa, quatro de poeira e três açúcar e um ferrugem. Tá. Dois epa, quatro de poeira, três de açúcar e um ferrugem. Não. 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 Agora vai Duas poeiras Duas épocas, quatro poeiras, três açucar Um ferrugem e duas batilhas de sombra-pão Tudo certo Pode cozinhar Hora do lanche Só pergunte uns minutinhos E pronto Vamos falar com aquele fantasma agora Ganhou Sanduíche Fantasma Supremo A pedidos do chat Vamos ver a imagem Ah, não dá pra ver Melhor impossível Para o fantasma Fizeram meu sanduíche? Sim Vamos comer Uh, que sanduíche delicioso Aqui está uma pequena recompensa Me deu cem granas Trato é trato Para chegar ao salão, passem pela biblioteca aqui atrás É só coroar o rei que vocês estarão no caminho certo Ok Coroar o rei Coroar o rei O jardim está na puta que pariu Oh, meu Deus Que grande Opa Livros velhos E você, suspeito O rei está usando o elmo de cavaleiro Retirá-lo Não tocar em nada Calma Eu tenho que coroar o rei Nossa, que batalha foda Só botei a calma Tudo certo Tudo de boa, amiga Tudo muito bom Oh Bloco de perguntas 3 Oxi O que é isso? Interessa ao mestre das perguntas Legal Bom, antes de coroar esse brother aqui Que é o que nós devemos fazer Eu vou tirar o elmo lá daquele de trás Um dia eu acordei E lá estava a mortalha da noite Oh, fala dele Vamos jogar um joguinho, minha amiga Poison Tá, vamos ver isso aqui O rei está usando o elmo de cavaleiro Retirá-lo Sim Daí eu coro Coro Não sei falar Foda-se o rei E com o outro eu Coloco o elmo Tcharam Oh Oi Corvo, besouro, caveira Chifrudo Chifrudo, caveira Besouro, corvo Chifrudo, caveira Besouro Corvo Ó Uh, pegamos um combo Legal Se é só o jogo muito fofinho E ele é mesmo É um belíssimo jogo Eu estou amando Vamos ver o que nos trará hoje Inclusive Hoje vai ser legal Venha, venha, venha Pega o seu caputino Zayl e Serai Aprenderam um combo Golpe X Legal Ó quem tá aqui, ó Fala, amiga Saudade de Lucent Tadinha Será que eu posso Não, não posso mais Velhos livros Ó Caramba Não tinha enxergado isso Mas acho que foi exatamente o que aconteceu Desculpa, eu sou velho Uh, masmorras Poxa Calma aí, Murabito Abaixa o seu tom, tá Eu tô vendo aqui o seu tom Amigo, ontem eu tive um compromisso muito importante na minha vida Eu não pude dar a like Mas eu sei, eu sei Eu devo melhorar E eu irei Mais abaixo do seu tom, entendeu Safada Ah, tem uma escada aqui, ó Não temos lightning agora Mas temos mar de estrelas Vamos, vamos Vamos, vamos Acalme seu coração Hoje vai ser bom, inclusive Capa espectral Eu tomo cuidado com você, cristalizada Capa espectral Que a Serai Que a Serai já tá usando, inclusive O Gal pode usar também Tem uma passagem aqui E mais para baixo tem Esse lado parece frágil Vamos ver se a gente pode quebrá-la Eu tenho uma abelha Tá Deu certo Deve servir como atalho Eu achei que a gente ia usar a opa da mãozinha Vamos salvar antes Dá umas cansadas também, né? Ninguém de ferro E prosseguir em nossa exploração Mais inimigos E aí, Lelê Fala, meu amigo Eu jogo sim Venha Venha ver Venha ver Venha assistir A gente tá chegando em uma parte muito importante da história Eu imagino Não foi uma batalha muito bonita Mas é o que nós tivemos aqui agora, né? E tem mais Estou ótimo, Lelê Estou ótimo, meu amigo Até mais, Lelê Cheiro Ó, um fantasma Em uma fogueira Que eu possa descansar, talvez? Tomara Agradeço Agradeço por terem se livrado Dos espíritos malignos Está menos frio agora Vocês vão ao jardim Enfrentar o horror botânico? Sim, nós iremos Ali é uma passagem pro jardim já? É, amigos Teremos o nosso primeiro boss do dia Tomara que tenha um save, né? Ih Bora Bom, eu entendi que eu não posso olhar pra ela Que ela aparece, né? Mas aí eu interajo com ela Aparecendo e não acontece nada Bom dia Jardim Um botão no fundo do vaso Ainda não Essa aqui é a passagem secreta Pro baú de búzio, né? Iupi Não dá pra falar com eles O jogo me dando recursos Antes de enfrentar um boss Olha só Que cara de pau Ui Nossa Tá Abrimos um espinho Olha os zumbis ali, ó E aí E aí E aí Mais batalha Eu tava esperando ela levantar Pra depois curar todo mundo Um osso Ah, vamos ver se a gente tem Vamos ver se nós temos Uma história da Tix Acho que a gente pegou uma, né? Só não leu Ó O horror botânico Vou ajudar no que puder Temos que dar um jeito de chegar aos jardins É a sua primeira purificação Não é empolgante? Empolgante Querem ouvir uma história? Ah não, não temos nenhuma história Ah, na verdade a gente tinha, só que a gente já leu Era a história das irmãs Me confundi Tá bom Continuar nossa jornada Boa tarde Meu chapalissage Vem acompanhar o roguinho Oh Chegou da nossa transagem Vamos Esse era o horror botânico Ele é feio mesmo, hein? Caralho Porra Como que eu vou fazer isso aqui? Tá Peraí Calma Você consegue Você é brabo Nossa Senhora Tá Tchau 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 Vale, cancelamos o zoom Disparo de espinho Ui Porra, mas aí ele vai atacar com apenas... Ah, eu posso matar antes, dale Chama Sim Olha, eu posso bater no horror botânico Porque eu estou rodando só com as flores dele agora Caralho Fiz o melhor Eu preciso me curar agora Na verdade, irmão, quer saber? Eu não vou me curar porra nenhuma Vamos testar a nova habilidade O golpe X Uau, que legal Que maneiro Massa E ainda temos o combo pra poder me curar Se curar Olha lá, fala dele Estamos saudáveis, estamos bem Vamos que vamos Estamos cheios de mana também Inclusive Vale Quebramos todas as flores dele O que aconteceu agora? Aí ele fica vulnerável Pode crer Pau Ele fica vulnerável por 4 turnos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vamos fazer aqui, ó Ih, se fodeu, otário Ai, não, nós temos uma habilidade de defesa Esqueci isso por um tempo Eu vou queimar A mana de geral Pra gente causar o maior dano possível Putz, eu queria poder Diminuir o turno dele mais um Não deu Golpe do Sushi Se eu vou recuperar um pouco de mana Aqui a gente bateu, tá? Ele vai se regenerar Se eu falar que vai ser a demo Eu vou dizer Você será feliz Que isso aqui é muito legal Deixa eu pensar o que fazer Cinquenta e três Cinquenta e seis Cara, o quão forte será a habilidade do Zeo? Não vai fazer isso não Eu não vou trovar não Eu seria ganancioso Mas eu escolhi ser seguro Ó, todos eles são vulneráveis ao veneno Legal Pau A gente precisa Sabe o que? A gente vai fazer a Serai Ter mana Antes de terminar tudo isso Ele ficou vivo por um Filha da puta Então, ó Idealmente agora Eu teria Mana pra Serai Fazer ele Retardar isso em um turno Mas a habilidade requer sete de mana E eu preciso me curar também Vamos lá Sem gridar Devagar e sempre Eu gostei Gerardo Até Essa Não Não É Não Não É Tá, olha, talvez agora... Não. Xereca, porra. Acho que a gente pode fazer isso aqui, ó. Isso aqui é coisa de jogar bem. Foi legal, até, ó. Eu joguei bem. Aconteceu. Massa. Tá, 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 tá. Paz. Pau. E o bicho não cai, né? Caralho. Ó, mas tá cambaleando já. Eu vou guardar reforço pra poder usar o golpe X fortificado. E ver se eu consigo matar todos em rodada de novo. Se der certo, o rei do RPG. Se não, caguei. Olha lá. Isso aqui vai ser bom, hein? Primeira vez que a gente usa esse ataque, inclusive. Dá-lhe. Ah, não. Na verdade, a gente já usou antes. Viajei. Iuhu! Fala dele, caralho. Porra. Eu vou atacar com a Serai logo. Não sei se vai dar certo essa conta aqui, mas... Ah, ela vai ter mana suficiente. Tudo bem, Fodos. Ah, acabou. Ganhamos. Mais uma luta desse jogo difícil que nós fizemos de primeira. Fala dele. Beleza, cumprimos a nossa parte da missão. Vamos nos reunir com os outros. Vamos, Dalian. E aí, gostaram? O horror botânico foi derrotado. Essa aqui foi pra tudo, Dani. A residente é toda sua. Boa sorte. Caraca. Pô, ela é mó boa. Dá até um pouco triste quando ela vai embora. Oh! Partitura 2. Partitura 2. E Yolande saberá o que fazer com isso. Tá bom. Pô, acho que não faltou nada, né? Ah, já acabaram, já. Vocês derrotaram o horror botânico. Bom trabalho. A residente do desgosto está atrás dessa barreira. Me auxiliem. Eu ajudei também. Quem não botou a mão pra cima agora não ajudou, não. Logo, são inimigos. Meu caro Gal, sua coragem é admirável. Mas você realmente terá que ficar de fora desta. Tudo bem, diretor. Vou apenas observar. Gente, eu acho que uma coisa muito crucial pro jogo vai acontecer agora. Porque senão, esse jogo vai ser muito maior do que eu esperava. Enfim, vamos ver, né? Mas eu acho que alguma coisa muito louca vai rolar. Em posição. Que isso, Muravir? A runa que preparei vai forçar a residente do desgosto a se materializar. Preciso manter o foco para torná-la vulnerável. Conto com vocês para me defender e vencerem essa cria do mal. Cria do mal. Inclusive, o Gal falou que ia ficar de fora dessa, mas ele tá dentro da sala, né? Eu achei que ele ia ficar fora da sala. Mas ali ele está, ó. Bem no cantinho. Enfim. Inclusive, estar falando, vocês conseguem. Uau. Aí vem ela. Preparem-se e não deixem se levar pelas aparências. Ela é extremamente poderosa. Uai, a morta que geme. Eita porra. Uau, que legal. Residente do desgosto. Imagens espelhadas. O que eu faço com isso? Caralho, eu tô jogando como Moraine. Que massa. Eu tô encontrando sobre ele. Ele tem 280 de vida. Ele tem a magia focar a runa e curar. Focar a runa no ar pra aumentar o dano do grupo. Da hora. Ai, que da hora. Que legal. Que legal. Que dano fudido que ele não tem. Olha o que eu vou fazer, ó. Uau. Uau. Ué, isso tá muito errado. Isso parece uma luta muito desigual. Oh. Impossível perder. Eita porra. Tá, peraí. Vamos lá. Quer dizer, o diretor disse pra que a gente não se deixasse levar pelas aparências. Ela é extremamente poderosa. Então, não vamos zicar aqui agora também. Nossa, olha que dano. Que lapada. Que lapada. Não consegui cancelar o ataque. Tudo bem. Poxa, a Valery não tem lua suficiente. A lua me traiu. Vamos combar, então. Tu, 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 tu. Quanta vida, irmão. Eita. Ah, ela tá ficando fraquinha já. Não adianta. Ela nem sequer revela a verdadeira forma. Essa runa não vai bastar. Os preparativos foram feitos adequadamente. Só prezamos de mais luz direta do eclipse. Gal. Nossa, ele falou que o Gal tinha que ficar de fora disso? E agora tá falando pra ele fazer alguma coisa? Olha lá, hein? Olha lá, careca. Gal, suba no telhado e ache um jeito de deixar mais luz entrar. Agora! Eu, claro, já vou. Ai, gente, não. Certo. Não vou decepcioná-los. Tem que ter uma escada aqui em algum lugar. E nós somos o Gal, ó. Tá indo bem. Agora é achar uma rachadura ou algo assim. Eu não enxergo nada. Ajuda. Rachadura, rachadura. Tá, 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 tá. Sólido demais. Devo procurar mais. Isso não. Anda, Gal. Seus amigos precisam de você. Determinação, Gal. Ué. Beleza. Tem uma abertura atrás desses escombros. Hora de detonar. Vejamos agora. Tá tudo obstruído com dois troços. Eita, porra. E trabalha, hein? Pesado demais. Pesado demais. Não posso desistir agora. Pense, Gal. Use o célebro. Aquilo que a Yolande me contou sobre a póvora. E se eu... Aposto que vai servir direitinho. Peraí. Uma panela de pressão? Tá. Certo. Melhor me proteger. Aí, ó. Viram? Isso aqui é pra quem tem medo de panela de pressão. O estrago é grande. Eu tô com vocês nessa. Ha! Deu certo. E isso também pode ser útil mais tarde. Gal aprendeu a habilidade. Panela surpresa. Adorei. O jogo colocou medo na galera que já tinha medo. Mas, hein? Ele podia ter nos avisado antes de aprontar uma dessas. Ele conseguiu. Olha a carinha dela pra cima. Perfeito. A Resident está revelando da verdadeira forma. Vamos acabar com isso. Eita porra. Uau. Agora vai a luta, né? Eu vou deixar os repostos no chão. Oh, caralho. Ok, tá. Beleza, então. Eu vou deixar os repostos no chão. Não, eu precisava de outro ataque do Zayl, meu brother. Angústia. Isso aí dói, hein? Uau. Será que eu me curo? Será que eu respeito? Será que eu subestino? E agora? Já sei. Eu vou curar com Moraine. O que é isso? Uau. Ô, louco. O que é isso? E se Isso aqui funcionar? Deu, porra, vai! 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 Putz, eu tô sem... Eu tô sem o solzinho. Meus amigos tem, Dalio. Faltou o teamwork aqui, né? Nossa, ela não cai. Porra, monstro! Vai, logo! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Foi! Finalmente, né? Não foi luta difícil, foi até um pouco interdiente, pra ser sincero. Mas enfim, conseguimos. Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Oh, aqueles brodinhos, né? Então, vocês cumpriram mesmo sua parte do trato, afinal. Voltem para o lugar de onde vieram, malfeitores. Não podem corromper a mente deles, tá? Ah, o velhote está tenso. Tenso e confuso também. O que vocês querem? Ora, a mesma coisa que seus dois velhos amigos aqui. Que o nascido no solstício sejam livres. Eles não são forçados a treinar? Treinar e enfrentar horrores. Mentirosos, vocês veneram o Flashmancer. Sem os guerreiros do solstício, o mundo estaria condenado. Isso satisfa em suas condições. Erlina, por quê? Nós hesitamos o trato. Pediram apenas para conjurarmos uma lua de sangue. E aí, então será o fim dessa palhaçada. A lua de sangue. E o núcleo da Residente? Não! Ora, você já entendeu. Finalmente, o Residente do Conflito será ressuscitado. Ressuscitado e fortalecido também. Brugravus, como pode aceitar isso? Vocês já imaginaram como seria poder viver sua própria vida? Mas por quê? Acabamos de vencer o último Residente. Não dá para ter certeza disso. E não percebem que absolutamente nada desse conflito interminável é culpa sua? Não quer dizer que não seja nossa responsabilidade. Ou sua, inclusive. Ainda dá tempo, Brugravus. Destrua o núcleo. Desculpe, Valor. Já tomamos nossa decisão. Por que desistir agora? Alguns de nós poderiam ascender. E virar deuses guardiões? Ha! Não me faça rir. Quantos séculos sofrimentos se passaram na espera por uma falsa promessa? Não acham que isso já teria acontecido a essa altura? Refletiu, hein? Refletiu. Chega de conversa. Temos que finalizar o ritual antes do término do eclipse. Não! Vocês não podem! Ou melhor, vocês não podem! Ah, creio que podemos sim, velhote. E faremos. Chegou a hora de ressuscitar o Residente do Conflito. Agora, conjurem a lua de sangue. Caralho! O vai se reisignou, ó. O que a Serai sabia? Aí, ó. Olha ela aí, ó. Uau! Muito obrigada pelo seu follow, Jenny. Veja só, veja só. Não! 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 Diretor! Pelo menos ainda estamos seguros. Eu sei que vocês três são capazes de enfrentar esse tal do Residente do Conflito. O Thor não sabe de nada, tá falando um monte de coisa, né? Todo respeito. Você não entende. O Residente do Conflito tirou tudo de nós. Mais de 20 guerreiros do Solstício. E ainda assim... Mas o Nevoeiro Ancião disse... Ah, não. Vai se poder. Nossa, o velho deveria estar perdendo tudo. Mas ele vai acreditar no Nevoeiro Ancião. Resiliente. Ou lunático, né? Como puderam. Caiu duro. Diretor! Tadinho do velho. Meu Deus. Passou a vida inteira dedicando a isso. Vamos logo voltar. Ih, ele teve um colapso mesmo. Ele não parece gravemente ferido. Acho que ficou muito abalado. Nada que uma sopa não resolva. Nossa, se fazem isso comigo numa situação dessa é um monte de vez. Cara, mas agora... O que a Serai sabia antes de todo mundo? E por que ela não falou nada, né? Os gêmeos não! Ele acordou assim. Calma, diretor. Precisa descansar. Tá parecendo o meu avô que acordava no meio da noite e me xingando. Obrigado, rapaz. Você tem sido muito atencioso. Imagina. Zayl. Valerie. Sim, diretor. Preciso de tempo para me recuperar. Nossos inimigos já devem estar no antigo castelo do Flashmancer, na Ilha do Planalto. A Ilha do Planalto está inacessível agora, mas acredito que encontrarei uma solução se eu meditar. Enquanto isso, vejam como o Brisk está. Verifiquem os estragos e façam o que puderem para ajudar os sobreviventes. É pra já. Obrigado, meus jovens. Encontro vocês assim que eu puder. Eu já vou indo. Nos vemos em Brisk. E lá foi ela com o seu teleporte muito foda, né? Cara, que loucura. Assim, como eu comentei com vocês, né? Isso aqui já era de se esperar. Talvez não com todas as, né? Todos os nuances, mas a gente já esperava que alguma coisa muito grande ia acontecer. A dúvida que fica é, por que a Serai se sabia de algo e não falou nada? Será que a Irlina e o Brugraves, eles foram dominados mentalmente? Ou será que eles só foram vítimas de um burnout, né? Porque basicamente eles estão se opondo a uma coisa que... Uma vida que eles dedicaram toda a eternidade deles, todo o tempo de vida deles, a seguir. E não queriam mais fazer isso, nem eles, nem o Zayl e a Valerie. Que é uma coisa que eles falam desde o começo do jogo. Então, será que eles foram dominados mentalmente ou só sofrendo de burnout? Descubram. Deixa eu abrir um pouco a janela aqui. Cataclismo é o nome da passagem. A capitã saiu. Ela está agindo estranha desde que nós chegamos aqui. Eu ficaria longe do bosque amaldiçoado se fossem vocês. Enquanto que a Yolande... É. Vocês foram lá e deram conta do recado. Parabéns. Não estão orgulhosos? Vocês salvaram muita gente, amigos. Nós... Muita coisa aconteceu e ainda estamos digerindo tudo. Por que esse baixo astral? Aconteceu algo inesperado? Parece até que o seu mentor acabou revelando ser um vilão ou coisa assim. Vai ficar de ironia agora ou rombada? Ha! Foi isso mesmo? Olha... Bem intencionada é o meu sobrenome. Foi mal. Não sabia que era sério assim. Eu... Tudo bem. É que ainda estamos abalados com isso. Cedo demais. Bem, se eu puder fazer alguma coisa pra ajudar, é só me falar, viu? Tem uma coisa sim. Manda bala. Brisk foi seriamente afetada. Nossas ordens são de voltar e averiguar os estragos. Tentar ajudar. Considere feito, garoto. Vocês querem zarpar então? Supondo que já estejam prontos para ir, é claro. Não, não vamos agora não. Vamos explorar algumas coisas por aqui. Vai que aconteceu alguma coisa, né? Ou não. Né? Foda-se. É isso mesmo. Tá bom. Vamos pra Brisk. Imediatamente. Uh! Diante da ressurreição do residente do conflito prenunciado, um reinado... Prenunciando um reinado de terror supostamente findado para sempre, a esperança aparece tênue no mundo com tão poucos guerreiros de solstício. Já conseguem entender agora nessa parte da história quem poderia ser esse arquivista? Porque isso é uma dúvida também, né? Enfim. Mentiras foram rebeladas e parte da inocência deles ficou para trás. Assim, nossos heróis retornaram a Brisk, enquanto o diretor busca um meio de chegar à ilha do Planalto. Empenhados em ajudar os sobreviventes do cataclismo, eles logo desbravarão o olho da tempestade para confrontar uma antiga e lendária maldição, o Vespertini. Ou não. Pode ser só o residente mesmo. Nossa! Tá tudo cagado! Meu Deus! É realmente o cataclisma. O residente caiu bem no meio da cidade. Ah, será? Tá logo ali. Vamos nessa! Vamos, dale! Lacaio do conflito. 375 de vida! Ah, você acha quem vai enfrentar o Luciano Hulk? Nunca deram! Cara, eles têm muita vida! O que é isso? Oi? Ah, é porque eles são bem atingidos pelos elementos, talvez? Ah, entendi. Tá. Não me explora, não. Eles são bem mais fortes do que os que enfrentamos na mansão. Esse residente do conflito deve ser poderoso. E nada de eclipse tão cedo. Tem que haver um jeito. Vamos ler o que pudermos. O residente deve ter caído em algum lugar. E nós precisamos achá-lo. E aí, amigo? Por favor, não me devore! Por favor, não! Calma, você tá seguro agora. Procurei o Land nas docas e o grupo dela vai te proteger. Guerreiro solstício? Luana, seja louvada! Peço que ajudem aos outros. Tá. Fala, galera! Nós vamos proteger esses aldeões. Ou não me chamo que Natan. Não se preocupe com a gente. Sabemos nos defender. Aí, amigo, se acharem outro aldeão, mandem pra cá. Esse aqui foi quem te resgatou. E quem é você? Nossa, o corpo venciante no meio do nada. O capitalismo não para, né? Perdemos quase tudo no cataclismo. Mas se quiserem comprar algo pra sua jornada, vamos usar o dinheiro para reconstruir a cidade. Caralho! Pode crer. Opa, amiga! Eu quase morri quando o destino desmoronou. Ainda bem que vocês me resgataram. Tome. Não é muito, mas espero que seja útil. Uma salada básica. Justo. Valeu, eu tinha certeza de que ia morrer aqui hoje Consegue ir pras docas por conta própria? Todos estão se refugiando lá enquanto a gente cuida dos monstros Eu, sim, consigo Valeu, queria ter mais para oferecer Delícia de tomate Eu jurava que eu não tinha slot mais pra esses itens Mas tudo bem, né? Oh 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 Dá pra eu pular aqui? E se eu caio aqui? Não dá Amigo, não Ora, como que você usava esse velhinho? Ah, tá, já sim Estamos quase pulando Ele me deu uma sopa de cogumelo Mais um residente salvo Oh É, eu nunca uso item, né? Bom, enquanto a gente puder não usar Não vamos usar, né? E subimos de nível E subimos de nível Esses monstros dão muita experiência, hein? Tantas pessoas inocentes Qual é o tamanho dessa coisa? Vocês são guerreiros de solstício Não são? Caramba, ó Já nos livramos dos monstros Acabou por enquanto O grandão voou para longe Ele pode voltar Tá tudo bem Meus amigos estão aqui Meus amigos aqui estão mais fortes do que o mostringo Sério? Certeza Agora está seguro aqui Reúnam-se com os outros nas docas, por favor Não vamos desistir de vocês Vamos dar um jeito Eu prometo Valeu Espero que o meu irmão esteja bem Não podemos ficar aqui O que vamos fazer? A gente tem que começar uma nova vida Eu nasci aqui e vou morrer aqui Que nem meus ancestrais Podemos reconstruir Prefiro me mudar para outro lugar Barulho de multidão Enquanto isso a criança Certo, calma aí galera Vamos resolver isso aqui, entendeu? O que devemos fazer? É óbvio que alguns querem seguir adiante Mas É muita gente producente Além disso, aquela cidade já tem seus próprios problemas para superar Yolande, consegue pisar em outro lugar melhor? Aham Eu diria que o novo começo é o que alguns precisam Kinatan? Que tal aquela ilhazinha a nordeste? Ah, aquela inabitada que está cheia de pinheiros? Pode funcionar Precisamente A gente conhece o caminho, mas o esquife estopado não chega lá Para isso tem que navegar em alto mar Então precisamos de um bom navio Beleza, é uma boa ideia Boas notícias galera Sabemos de um lugar ideal para quem quiser sair de brisco e recomeçar Oba Alguém tem algum navio para emprestar? Né? Sim, simplesmente assim Escuta amigo, pragmatismo é o meu sobrenome Mas esse porto está todo detonado E isso só nos deixa uma opção, pelo que parece Tô gostando de onde isso vai dar, amigo Então fala aí, varapau Varapau Conquistamos o Vespertini Simples assim Negativo Marujo Isso aí não vai rolar sem a autorização da capitã A capitã que vai aparecer agora De uma maneira bem Nem um pouco suspeita O que Natan tem razão Chegou a hora Ei capitã Achamos que tinha sumido Esse navio vai servir para transportar os refugiados para a ilha que a Yolande mencionou? Que pergunta, garoto O Vespertini pode navegar até no mar do... Shhh, Yolande Perdão, capitã Ele vai nos levar para lá, com certeza Tá, então qual é o plano? O navio é amaldiçoado, não é? Na verdade, essa é a parte fácil Tudo o que temos que fazer é embarcar Achar a dor no navio E deixar a capitã comprá-lo com a moeda do pacto morte-viva que vocês pegaram Um bom plano Vai ser mamão com açúcar Faremos como será Agora, vamos até a península para ficar à espera No crepúsculo o Vespertini vai aparecer por um breve instante O intervalo é curto Então temos que saltar no convés sem hesitação É moleza para nós, capitã Claro Tô tão animado Vocês três não vão nos acompanhar Que? Hã? Se a gente não voltar, você tem que achar um meio de ajudar os aldeões a buscar uma nova terra Mas a gente estava se preparando para isso há muito tempo Nosso objetivo final continua o mesmo Mas nessa missão, preciso que vocês fiquem seguros Podem fazer isso por mim? Eu farei o que a capitã ordena Ou não me chamo Kinnatã Sim, capitã Podemos pelo menos escoltar vocês até a península? Claro Avisem quando estiverem prontos Muito bom, muito bom O palpite foi certeiro Nós iremos sim ao Vespertini Odeio a turma que estuda no Vespertino Perfeito Armadura básica Armadura básica não é um equipamento muito bom, né? Afinal Tudo bem, obrigada, amigo Foi de coração, né? Ui Olha, cataclismo ainda É depois de viver tudo isso Que nós iremos dar por encerrado este dia aqui em Sea of Stars Estamos prestes a ir para o Vespertini E com isso temos muita coisa para fazer E muitas coisinhas muito empolgantes para viver O plot twist que a gente esperava aconteceu E acho que a gente vai ter muita história pela frente ainda O próximo dia vai ser bem legal Então, vamos dá-lhe Muito obrigada por terem acompanhado hoje Espero que tenham gostado Um beijito e até a próxima